O DJ Ricardo Guedes, esse é o cara! Olá, eu sou o Ricardo Guedes. Você tem a obrigação, não apenas de conhecer a tecnologia que está disponível para os DJs, como também saber como usá-la. Em 80 eu já era um bom DJ. Polêmico, falante, sincero e cheio de energia. Eu vou ser super direto e sincero, vou puxar uma coisa daqui de dentro forte agora. Na verdade eu nunca me achei um Einstein, mas sabe o que eu acho que eu sou? Eu sou um tijolo que foi usado em várias paredes, nas horas que precisava sustentar. Não só, eu como mais uns 4 ou 5 e vou falar, não tem mais que isso. O resto é papo. Dono de uma técnica espetacular e de uma enorme bagagem musical. Mixar é muito mais uma questão de prática do que uma questão de teoria. Eu nunca mais lembro de ter errado uma virada até hoje. Faz 30 anos eu nunca mais errei. A não ser por problemas técnicos, raios, explosões ou outros detritos nucleares. Ricardo Guedes não deixava as pessoas indiferentes. Uma pessoa especial e pessoas assim podem causar mil reações, menos a indiferença. Essa é a Mel. Ela gosta de incognito e brain new heavies. Ajuda na digestão. Impossível descrever a história da Dance Music sem mencionar seu nome. Se você é DJ, ouvinte de rádio ou simplesmente gosta de sair para dançar, tem muito a agradecer a Ricardo Guedes. Ele ajudou a erguer os pilares de todo esse movimento que hoje em dia é tão grande e tão popular. Foram 30 anos dedicados à música. Como DJ, promovendo eventos ou apresentando programas em rádio. Eu estou completando 30 anos de toca-disco. Então são 29 de rádio. Um defensor desbocado e passional da boa música. Mas resista! As pessoas que tocam vinil tocam há muito tempo. Meu negócio é tocar disco, cara. Eu quero aquela bullfader na barriga e quero ver os caras fritando lá na pista e eu lá em cima e a gente trocando energia. Isso não é da Xuxa, não. Isso é nosso. Essa coisa de trocar energia é com o DJ. Esse é o cara que sabe trocar energia mais do que qualquer pessoa. Todos queriam um dia poder tocar ao lado dele. Todos queriam um dia poder tocar como ele. Olha, eu tenho uma mensagem. Só tem um jeito de se dar na vida. Pratique o bem. Se você praticar o bem, é impossível dar errado. Eu te garanto. Se você fizer o bem, é muito difícil você se dar na vida. Muito obrigado. Eu sou o Ricardo Guedes. DJ Ricardo Guedes Deixou essa vida para entrar para a história. E aí Amém.